Café, amor, que é a opção de poder... Tem pro seco? Porque acordei 5 da manhã e não tô podendo. Ela tem pro seco. Pro seco eu vou estar aqui, ó. Ela tem pro seco que escondeu. Continua a entrevista. A gente acabou de brindar com o café e falou que a gente nunca brindou com o café. Eu prometi que esse canal seria único, brindemos com o café. Não para de chegar toda desconfiada que já tá rolando um boicote aqui. Não, mas olha, pra você tem o teu damasco seco, tem seus nuts, porque eu sei que você tem que ficar sempre nesse shape. Já eu, eu uso vestido largo pra parecer que a gente tá mais mal, você sabe, né? Ah, tem essa técnica? Tem uma técnica. Você podia falar sobre isso, essa coisa de moda, tipo técnicas e tipos de corpo, e o que você percebeu. Tem muita coisa pra te perguntar, além da tag pra ver se você é minha amiga mesmo. Mas tudo bem, vamos falar sobre moda. Tá, você cortou. Estamos na Via Oliveira. Eu quero falar sobre a moda, mas eu quero saber se realmente ela é minha amiga. Tipo, qual é a minha cor preferida? Ah, você tem alguma? Ah, não mete essa, Piu Oliveira. Tipo, cor preferida de roupa. Não é me aproveitando aqui do seu corpo. Fica bonita, né, gente? Vamos deixar passar isso. Preto. Pra roupa? Branco. Azul. Ah, não. Piu. B! 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 Eu tenho feito B. Conta, conta pro Brasil. Puta, a gente precisa achar aquele vídeo. A gente tava num hotel e tinha um vídeo virado meme, que era aquele vídeo, você ganhou uma passagem pra uma ilha paradisia, cara. Com quem desejaria passar um fim de semana romântico? A. Com seu marido. B! 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 Minha cor preferida é nude. Um rosê, um nude. Comprei coleção inteira. Quando tu faz um rosê ou um rosa, meu olho fica como? É. Mas eu gosto muito de preto. Você gosta de tão pastel, na verdade? Gosto de tão pastel. Esse aqui você tá sempre de preto. Beige, adoro um bege, um nude. Eu sou uma loura que gosta de tões pálidos. Isso não é um problema. É, você gosta de pastel. Não. Não gosto de quê? Não gosto de quê em roupa? Por exemplo, entramos numa loja. Se tiver as opções lá, vou ajudar. Lisos, estampados e listrados. Não, você não usa estampa. Tem que ser muito legal pra você usar. Me conhece. Mas muito, muito exclusiva. Muito incrível. Ai, vai. E ela já me conhece um pouco. É. É mentira, porque ela gosta de pastel. Ela gosta de tons pastéis, é verdade. Não, gosta de um off, de um nude. Mas você ama preto e mescla. Amo preto, mescla, cinza. Verdade. E azul também, amo azul. E azul você gosta também. Você gosta de tudo que é roupa, né? Assim, na verdade é roupa. Na verdade é roupa. Gosto de alfaiataria muito. Você gosta de roupa minimalista? Gosto do Rui Jackman também. É você e a torcida do Flamengo. Não, tem gente que nem sabe quem ele é. Eu sou apaixonada. Sabe por quem que eu sou apaixonada? Talvez você não saiba. Eu acho muito importante como uma amiga minha saber disso. Do Jim Carrey. Gostei do Jim Carrey. Eu só queria contar isso pro Brasil. Que eu tenho essa paixão aí. Vamos continuar as perguntas de moda. Como é que você entrou nesse universo? Desde pequenininha, paixão. Conta um pouquinho a história. Apaixonada por moda desde pequenininha. Eu fazia vestido de Barbie. Vendia pras minhas amigas. Eu sempre tive uma meia empreendedora, né? Então eu fazia os vestidinhos de Barbie lindíssimos. Super conceito. Com restinho de tecido que sobrava das coisinhas que minha avó fazia. Ai, que maravilha. Acho que a minha maior inspiração foi sempre ver a minha avó costurar, enfim. E esse sonho foi engavetado muito tempo, muitos anos. Me formei, sou advogada, trabalhei em banco. Hoje trabalho com viagens. Um belo dia, eu achei que era hora de tirar o sonho da gaveta. Eu lembro. Eu acompanhei. Muito de perto. E a Pio nasceu, tem um ano e meio. Minha grande inspiração diária. Eu acho que a Pio inspira o meu dia a dia, inclusive quando eu não estou dedicada pra Pio. Quando eu tô dedicada à maternidade, quando eu tô dedicada à empresa que eu toco hoje, enfim. A Pio é sempre minha grande inspiração. Você hoje vê a Pio fazendo que tipo de moda? Pra qual mulher, assim? Eu acho que a Pio atende. A mulher contemporânea, a mulher que sai de manhã, volta à noite e tem um buzilhão de compromissos durante o dia. A mulher que não pode estar feia nunca. Não, isso aí não tá tendo como, isso aí. Com dois filhos, amor. O negócio de trabalhar pra lá e pra cá não tem como não estar feia em algum momento. Mas se você estiver usando Pio... Não, já ajuda muito. E sair de manhã com um tênis... Já ajuda muito. Pra fazer aquela correria básica de leva filho, vai buscar o filho... Sim, eu concordo. Vai no supermercado... Ah, tem um almoço com as amigas, mesmo look, um sapatinho, sei lá, uma flatzinha, um sapatinho, um acessório. Mesmo look, toca o dia. À noite, chegou, linda, loira, marido, mete um salto. Aquela joia esperta que ele te deu, outro look. Mas Pio, agora falando sério, eu vou fazer uma pergunta nada a ver, tá? Você que é linda assim, tipo, tem esse estilo... Eu tenho um pouco de medo da Pio. Aliás, eu tenho uma característica, eu vou ter que ir pro meu analista também. A gente, como faz uma terapia em grupo aqui, eu vou ter que me abrir pra vocês. Tipo, as minhas melhores amigas têm esse perfil, assim, de brigam no transo. A Pio é uma lady. Marqua, não vem... Não dá. Não mexe, o negócio vira um giraia. E aí, assim... Os homens têm medo, você acha, de mulheres assim? De mulheres assim que eu digo. Talvez essa beleza que assuste. Eu acho que os homens já tiveram mais medo, eu acho que hoje não. Eu acho que continuam. Sabe que, assim, eu trabalho com muito homem, né? No meu dia a dia. E a frase do seu marido? O meu marido disse uma vez que você é tão linda, tão linda, que ele fica incomodado. Eu contei pra... Viu? Contei pra ela. Chupiu! Você tá louco, mano! Ele não me assustou com essa frase. Não, mas assim, tipo... Aí você também me contou uma vez que ele falou, ah, eu jamais namoraria a Gisele. Por causa da profissão dela. Quem manda o tio Pio aqui, cara? Ah, mas aí é... Coitado do tio Pio, ele nem tá aqui! Virou a alta do meu vídeo! Eu não sei, assim... Mas você já teve? Já sofreu? Eu já sofri. Com isso? Por isso que eu acho que hoje não existe mais. Assim, eu já sofri. Ela tá me sentindo 50 anos, né, gente? A gente tá falando de uma geração de 100 anos atrás. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Com 14 anos eu já trabalhava. Com 21 anos eu trabalhava em banco. Então pra onde eu olhava tinham homens. E eu sofri muito, óbvio, uma discriminação, um preconceito. Por muito tempo eu ganhei muito menos que eles. Obviamente. Já mudou isso? Eu acho que já mudou muito. E hoje você, tipo, ganha equivalente ao seu par ou ao igual. Sim, sim. Eu acho que cada vez mais as mulheres estão presentes no mundo corporativo. As mulheres trabalham, as mulheres ganham o seu próprio dinheiro. As mulheres são muito donas da sua vida. Mesmo tendo um casamento, uma família e uma vida feliz pra sociedade. Sim. Eu acho que a mulher hoje tem uma figura muito mais presente e sólida nesse sentido. Então, de verdade, eu não acho que uma coisa é a beleza feminina no comentário do tio Pio não tá associada a você é mulher, ele é homem, mas sim ao, nossa, ela é muito bonita mesmo. Ela incomoda porque ela é muito bonita. Todo mundo olha ao situacional. Não, mas você falou isso, meu irmão. É de uma outra geração. Meu irmão é seis anos mais novo que eu, meu irmão mais novo. Tenho um irmão mais velho ainda e duas mulheres mais velhas. Ele já falou pra mim, eu nunca namoraria uma mulher bonita e assim como você. O que? Meu irmão falou isso pra mim. Então, mas eu não acho que isso é preconceito mais. Eu acho que isso é insegurança masculina. Que deixa de ser preconceito. Não, não é preconceito. Tô falando da insegurança mesmo. Sim, insegurança eu acho que ainda tem. Eu acho que as mulheres às vezes deixam os homens inseguros, mas em situações pontuais. Ou talvez não. E é por isso que às vezes talvez alguns homens se envolvam, por exemplo, com mulheres muito mais jovens, com mulheres com nível intelectual muito inferior. Às vezes acontece, né? Às vezes. Às vezes eu vejo. Às vezes eu vejo. Uma situação assim de um cara ser, né? Um cara inteligente, bacana, não sei o que, com idade. De repente, dá uma regredida ou precisa de uma mulher pra se sentir. Pra se sentir melhor, pra se sentir mais. Se você já passou por isso, já teve uma situação assim, ou já viu uma amiga e tal, Ó, dá o seu comentário aí. Obrigada. Dá um like. Mas aí voltando pra moda, você acha então que você veste uma mulher contemporânea? Que mais? Que gosta de uma roupa confortável e fashion ao mesmo tempo. Uma mulher que gosta de moda, mas não é escrava da moda. Legal. Uma mulher que gosta de estar bem vestida e também zela pelo conforto. E a sua moda é, de fato, muito atemporal. É muito atemporal. Muito legal. A gente procura fazer sempre, cada peça, com cuidado de pensar aonde aquela mulher vai usar aquilo. Aí quando a resposta é, ah, ela pode ir ao supermercado, ela pode ir à feira, ela pode, sabe assim, da feira ao baile? Sim. Ah, e se ela tiver com um acessório assim, ah, e se ela colocar um sapato? Ah, eu sei que eu tô no caminho certo. Entendi. No processo de criação, quando eu consigo identificar uma peça, essa multifunção, eu sei que eu tô no caminho certo. E aí vocês estão em Alphaville, no endereço que a gente vai deixar aqui embaixo, e aqui em São Paulo, no... Na Joaquim Floriano, no prédio das eras, que é um prédio super charmoso aqui em São Paulo. Tem que vir. E tem outras marcas também super legais e complementares, né? São marcas de estilistas brasileiras e a gente tem de tudo aqui no prédio. de acessório, enxoval de casa, roupa infantil, joia, acessórios, acho que eu até já falei, mas vale a pena a gente falar de novo, né? Vale a pena a gente falar de novo dos acessórios. 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 Obrigado.